Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje vai rolar uma batalha dos sábios, então o bagulho vai ser tenso, o bagulho vai ser insano, e olha o salve Lumei, como já vai, no beijo, a Nina Williams, até a Nina Williams tá aqui mano, caralho feio, o Maloka, Orochi-san, meu Deus feio, Luguei, ainda é um Fire, seu safado, seu sem vergonha, Madara Gold, Black Kirito, Ni Revels, que mais mano, tela preta é foda né Alan, caralho mano, tela preta é foda, tem dia que eu entro e bagulho tá preto mano, que mais, Orochi-san já mandei, Irineu, Kewen, tamo junto, Kevin, Kewen, quanto salve feio, nossa tem muito salve né mano, brigadão feio, vocês são foda, deixa ver se tem mais algum salve diferenciado aqui, tem o Garakagi, tamo junto, ó o Shek também ficou na tela preta, ó a tela preta é um caralho mano, deixa eu mostrar minha comp pra vocês rapidão, eu tô com a comp de Raza né, os caras falam, ó faz aquela comp do torneio lá no Sábios mano, então já fiz, já tô ligado que a sujeira do caminhão de lixo vai ser insana hoje, então esses são os talentos, a gente vai com Raza, espero que dê bom mano, hoje eu tô contando que dê bom hein, o Souma, salve mano, beleza, isso é, Hypnos, tamo junto, ó o Chafe na 3 aí, carai, deixa eu ver quem mais, ó vai começar o bagulho feio, água, tamo junto, salve, não sei se tem algum cara muito forte hoje aqui mano, nossa tem o Pride aqui né mano, o Pride que nos passou a rola, safado se eu sem vergonha, ó o Pride é muito bom né mano, o Pride tem tipo um milhão de refinos ali, só aceitei, tá ligado, só aceitei, ele falou assim, ó me dá vitória aí, toma, só toma, nem reagi, o bagulho é doido mano, hoje eu vou lá no Discord, nem conversar com a galera, tem um mugão, eita porra, a compra do caminhão de lixo moleque, nossa mano, o maluco é forjado feio, eu vou tirar os buffs desse safado desse, desse roxo aqui, deixar ele sem nada, deixar o maluco todo combado, todo cagado, veneninho, pozinho, meteoro, aí tem o barulhinho amarelo ali com o ataque também, é muito bagulho para atacar mano, como só tem a garra para curar aqui, quero ver que status que ela vai tirar mano, porque eu ataquei tanto status nesses dois aqui, tem tanto status negativo ali, deixa eu ver quem mais quer salve, Zenosama fala para nós não chorar, não vou chorar hoje mano, hoje eu tô terrível, ó o Will, salve feio, Faxineiro, tamo junto, Dragon Slayer, mandou salve feio, salve feio, Divine Master, Nightcrawler, carai mano, galera absoluta aí, vou ficar esperto aqui para não perder o timing do bagulho, o foco aqui vai ser a safada da garra, eu vou ficar no combo a 30 com essa desgraça do rush né mano, tem tipo que esperar o rodopio da dançarina, aí vem o combo de 30 mano, deixa eu ir lá no Discord rapidão, Fala saco aqui, cheguei amigos, hoje tô gravando hein, tô gravando, ó gravou, não pode falar mal do Raul, não fala mal do Raul, do DLL pode, fala mal do Raul, DLL é viado, a gente vai falar mal, isso é elogio, desculpa, ainda bem que eu tô testado, acho que eu peguei a reda, carai já começou com a reda já mano, eu peguei o maluinho aqui que vai dar trabalho mano, eu peguei o final sete logo de cara mano, olha o Beck já velho, sabe, hoje tá bom aqui para nós, não tem nenhum dos caras de 100k mais, é, você tá comigo, eu vi um maior força de armadura de ouro ali do Cavaleiro Zodíaco, é você mulu? Meu Deus, o Raza morreu! Ló feio, o Raza morreu no veneninho! Ô louco Raza, carai feio, eu tô tomando um pau aqui do maluco, pera aí gente, calma, 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 a garra não morreu, a garra tinha que ter morrido, mas o Roche tá batendo bem, acho que eu vou conseguir ganhar ainda, eu vou conseguir reverter o bagulho, nossa, o Selicobatrita fudeu né mano, tem dois Roches para atacar foguete agora, porque tem o clone do Jagora, nossa, mata esse clone, esse safado, esse fake Roche aqui mano, mata ele! Pô, quem que tem Hitachi 100k de força? Mestre do maior força! Não é o Witcher? O Witcher é forte! Não, o Witcher tem mais de 100k, tem 110k, é do... hein, eu tenho cérebro aqui! Mas é a maior força do server dele, 100k! Ó o Indra, salve Indra, tá querendo combo lá o Indra, tortor, safado, sem vergonha, cadê nossa 3.0, seu safado? Cobra dos cara Indra, carai feio! O que mais tem salve? Immortan Joe? Salve mano, tamo junto, Red Kuririn, só a galera zica mano, conseguimos reverter a história aqui hein, nossa, foi cagada mano, porque o maluco matou o Raza, tipo, turno 2, no veneno, o Raza é muito papel né mano, eu tô com resistência nele, tipo, os cara caga na cabeça dele. Demais velho, tá demais velho. Ah, o Witcher tá aqui, eu acho que é o Witcher, ô Mogo, caralho. Eu não tô no céu não, cara. O Mogo tá aqui comigo, o Mogo tá no mirim. Nossa, cês tão no mirim, mano. Tá, tamo no mirim aqui nessa porra. Ó, o Witcher tá no combo de 3, eu acabei de terminar a primeira luta agora, que fase mano. Vamos tentar pegar um safado aqui. Ó, tem um S53 aqui com o mestre do... Eita porra, me caçaram, feio! Lol mano, me caçaram. Quem que é esse safado? 100k, de força! Na compizoas! Meu Deus, perdi mano. Ô, vai dar ruim hein. Não, será que ele ia combar 30 com essa praga? Ah lá, ele não combou 30! Se ferrou agora, porque eu vou limpar o bagulho dele. Já era, feio, se queria combar 30, você não combou mais não, seu safado, sem vergonha. Toma esse foguetão aí, toma essa paralisia aí, toma esse veneninho aí. Toma esse cuspe agora, fica todo melado aí, então. E aí? Já era, feio. E aí, o Mogo tem 100k na compizoa, tipo, tá passando mal já, mano. Já tá, tipo, tá triste já. Eu tô de raso, então já tenho uma paralisia ali no primeiro turno, tá ligado? É mó bom contra a Ridanegão, feio. Eu vou dar uma esperada aqui. Nossa, feio, isso. Ah, o cara já tá meio, meio putaço, tá ligado? A gente vai ativar o roxo aqui já, tipo, nem esperou o roxo tomar uns danos. Já acho que ele tá feliz. Ativando roxo, tipo, insta, tá ligado? Já chegou dano roxo. Eu vou esperar um pouco, não vou ser precoce, não. Eu vou esperar pra eu poder tacar o roxo, tipo, quando eu ver que o Ridanegão pode morrer, mano. Tipo, agora, tá ligado? Nossa, feio, se liga no roleplay. Moleque, o maluco chegou aqui pra nos caçar, tipo, tem 100k na compizoa, no meu uniforme, que danegão. Sou um mito. Aí chega aí, eu, tipo, Zé Bundinha, tá ligado? Com uma comp de dançarina, passando a rola no maluco. Ai, caralho. Eu peguei um clone seu aqui agora há pouco, com a sua comp de dançarina. Só que ele colocou o saco, né? É, caralho, galera da sajeira, feio. Nossa, pior que falta o roxo, que eu matado o maluco aqui ainda. E o maluco, tipo, tá putaço, mano. Você acha que o roxo dele tá feliz. Só sobrou ele? Eu vou guardar o Rasa, mano, porque é o Rasa que vai... Nossa, mano, precisava matar esse roxo, feio. Ah, vamos arriscar dar o Rasa? Vai, foda-se. Vai que a gente mata. Eu não sei, o Rasa é meio bugado, né? O dano dele é meio bugado. Matei. Matei, bugado. Como assim o dano dele é meio bugado? Ah, é, o dano dele é meio bugado, mano. Tem hora que ele dá, tipo, um dano cabuloso demais. Ficou com... Nossa, que dó. Cara, velho. Cara, 54k de força. Lô, feio, eu vou ganhar do maluco de 100k. Aí, cara. Oh, acho que deu ruim, hein. Oh, não queria dizer nada não, feio. Mas eu acho que deu ruim pro seu lado, hein. Eu já quero caçar o Final 7 de novo, já, mano. Eu acho que deu ruim, hein. Eu acho que o caminho de lixo... Cara, ele acabou de fazer um combo de 3, aí. É. E ele tá com o compirruxo, aí de forma combo rapidinho, velho. Eu vou lá e quebro ele e pego de volta. Ai, cara, eu passei a rola no mano aqui. Pior que ele não tinha nem combo, coitado. Tipo, ele veio aqui no anonimato, tá ligado? Eu não vou nem saber quem que é. Perdeu no anônimos. Ah, fui caçado de novo. Ah, mano. Os caras tão me caçando, feio. Maluco de 96 caras. Ah, cara, onde tá sendo essas pragas, feio? Pô, os malucos são muito fortes, mano. Ah lá, ele deu o escudinho precoce. Eu vou limpar o escudinho do punho dele, mano. Lol, mano. Ô, feio, não faz isso não, mano. Você deu o bagulho precoce, feio. Toma essa paralisia aí. Toma esse cusco aí. Ah, é o Pride. Salve, Pride, seu safado. Você me deve uma vitória, feio. Você me deve uma dimensão, mano. Meu sonho, feio. Você me deve os meus sonhos. Ô, o Pride acabou com o nosso sonho, né, mano? Safado. Acabou com o meu sonho, mano. O sonho acabou. Era o meu também. Ah, é sacanagem, né, feio. Pride merece, né? Maluco, o maior forte. Então, tipo, quem ganhasse ali, tava ganha, mano. Porque o Pride tem canal também. Ele quer mostrar pros feios dele lá a vitória e tal. Os feios dele. Os feios dele. Os feios, hein? Os feios dele. O Pride lutou bem, mano. Bom, dá pra ele que ele mereceu o bagulho, né, mano? Ele lutou mó, mó direitinho. Ele tem ridanegão da sujeira e tal. Ei, caralho. Cheguei pra pegar o cara aí, pra mim. Ô, não passa rolo em nós, não, feio. Eu vou esperar a dançarina se limpar. Que ela vai limpar com o outro sujo também. Ele tá forjado, hein, mano? Você vê que ele tá com a confe da sujeira, mano. Ó, a gente limpou, mas não limpou muita coisa, não. Limpou só o básico. Eu vou atacar o roxo, só pra não perder o fio da meada aqui. Será que vai dar bom, mano? Eu tô ligado que, tipo, o roxo toma muito dano da dançarina, mas o... O Pride é diferenciado, né, mano? O Pride é foda. O bom é que combo de 30 ele não vai dar, porque ele tá paralisado, mano. O choque do trovão ali, do Raza ali, toda hora, tipo, dá mó bom. Falou, Pikachu. O Pikachu. Falou, Pikachu. Agora no turno 3, mano, quando a dançarina com o Bai der a perseguição, eu vou ter a imobilidade do Raza, mano. Papo de revanche? Papo de vingança? Olha o dano. Nossa, mano. Papo de vingança? Lumei viagem demais. Ai, caralho, se liga. Oh, bem melhor que a dimensão, Feio. Na floresta aqui, ó. Bem melhor do que jogar lá no céu estrelado lá, mano. A gente luta aqui o bagulho na moral. Ô, louco, Pride. Pega o Raidinho, hein, Mugo. Nossa, o Pride de joguei. Não dá, tô lutando com o back. Pô, mas por que você foi no back, caralho? Coito, tá com o rumo de 7, caralho. Caralho. Eu vou tentar pegar o final 7. Ah, o Raza vai morrer. Não, Raza. Nossa, Feio, ficou tipo Roche versus Dançarina e Kurotush. Ai, pedra, mano. Pra que o cara vem de pedra nessa mostra e roxa pra atrasar a vida? Meu Deus do céu. Já dá um daninho, combo de 30. Papo de 30? Nossa, Feio, se liga no dano. Oh, já era, Feio. Já era, Pride. Dá uma vitória aí, dá uma dimensão aí. Dá o caneco aí. É meu, mano. Eu mereço. Olá, Alan. Ô, Raul. Oi. Estão falando de você aqui no meu sábio esmirintano. Falando o quê? Raul é mito, mas um dia eu te caço, seu sujo. Caralho. Seu sujo. S46, faxineiro. Ah, é o faxineiro, safado? Ah, o faxineiro. Ai, cara. Nossa, eu tô ganhando do Pride, Feio. E aí, papo de revanche? Papo de vitória? Ô, Logo, Pride. O que aconteceu aí, mano? Eu acho que o caminhão te atropelou, mano. Só acho. Acho que o caminhão te atropelou. Pensa no Naruto imortal. É o Naruto do back, velho. Valeu pela luta, Feio. Aí, morreu. Tamo junto, Pride. É nóis, mano. Parabéns pela luta lá de novo. Pride, mito do bagulho, mano. Nossa, eu tô enxergando o lugar, Feio. Deferente de número de lutas consecutivas, se você ganhasse, você tá ganhando uns... A gente ganha uns riozinhas no meio? Não sei, mano. Apareceu na tela. No, Feio. Eu descobri quem que é o safado de... De 100k aqui com Itachi, mano. E ele tem nome de Itachi. Fodeu. Já era. Perdi, Feio. Insta-loose. Insta-loose. Ah, mano. Itachi-counter, a minha dançarina, mano. Nossa, é mó cagado, Feio. O cara que usa Itachi, tipo... O cara é desalmado, tá ligado? O cara não... Não tem mãe, mano. Pra usar Itachi. Vacilo, Feio. Olha isso. Eu já perdi, já. E nem tô sabendo. Não, Itachi não. Pior que o nick do cara é Itachi, né, mano? Por que que eu vou atacar um cara com combo com o nick de Itachi, tá ligado? Tipo... Do S39 ainda, que todo mundo sabe quem é, já, velho? De jogo? É, quem que é, cê safado? Ô, louco, velho. Você não sabe quem é o Itachi? Quem que é a Itachi? Não sei. Eu descobri agora aqui. Prazer, Itachi. Calma aí, morre aí. Só morre. Ah lá, Feio. Olha o maluco aí. O Saitama, ele dá uma porrada. Ele já mata tudo, Feio. O One Punch aqui. Ah, mano. One Punch. Vacilo, Feio. Morreu. O meu time todo desapareceu, mano. Só ficou roxo. Ah, mano. Vacilo. Os caras são muito fortes, mano. Eu tinha que estar no Sábios Café com Leite, Feio. Cê sabe, isso aqui é muito difícil. Cê tá, é louco. Cê sabe, isso aqui é muito difícil. Cê também é fulguês também. Olha. Ah, mano. É muito difícil. Olha, vou escolher aqui. Quem que eu vou caçar? Tem Eduardo Cash. Tem Itachi. E tem ali seis caminhos. Escolhe aí. Vamos fazer um Nidonipi aqui no bagulho. Ai, caralho. Meu Iruca lagoso. Caça o Dante. Caça o Dante. Caça o Dante. Quem que me pegou aqui? 121k, mano. Quem que é essa praga, Feio? Quem que é essa praga, Feio? Deixa eu ver. Deve. 121k é o Dante, eu acho. É o Eduardo Cash? Ah, não, Feio. Ah, o Eduardo, mano. Oh, ele vai perder. Você tá ligado que ele vai perder, né, mano? Arranquei todos os buffs dele. Olha lá, Feio. Tá sem dar. Tá tudo cagado aqui. Todo melado. Olha lá, deixou tudo cagado. Ai, Feio. Oh, vem caçar o caminho de lixo, né, mano? Quem mexe com a sujeira, acaba sujeirado, mano. Ai, que engraçado, mano. Eduardo Cash é foda, Feio. Oh, falando isso, eu tenho que... Nossa, mano. O cutuco do Ridan, tipo... Matou meu time todo, moleque. Caralho, Feio. Matou tudo, Feio. Acabou. Ô, Zé, ele tá dando bom aí. Tá, tá dando bom. Fiz combo 6. Aí sim. Caralho, né? O cara me pegou aqui, me lagou, eu caí, velho. Só que ele ia ganhar, ele tinha em Tati, velho. 75k de Tati, velho. Da onde o cara tira isso? É, quando o Zé recebe ceboazinha na roleta, aí dá bom, né? Ai, caralho. É. Meu Deus, Feio. Ah, mano, só tem cara forte, Feio. Eu não tô no nível desses caras, mano. Esses caras, tipo, a sujeira é mais de 8 mil, mano. Olha isso. Olha a lambida que ele vai passar agora. Já era, mano. Deitou todo mundo. Todo mundo já ajoelhou, já. Pediu arrego. Cara, aí não tem problema. Ah, como é que tá aí? Aqui vai demorar um pouquinho, cara. Tá com a formação, eu vou acabar perdendo pra ele, porque... Eu demorei pra matar o Pedra dele, ele estacou muito o Shield no Rocha. Agora eu não... O Rocha... Valeu, Eduardo, pela luta, mano. Desculpa aí, minha dançarina tá incomodando o seu rolê aí, tá atrapalhando a luta aí, pá. Mas ela não para de bater, Feio. Ela não morre. Ó, vai tomar um cutuco do Ridan agora, que ela vai dormir até amanhã, mano. Se liga. Caralho, Feio. Puto, o Regime passou. Desce com o Rainbow. Ai, caralho. Cara, agora a gente entrou em luta. Entrou em luta. Filho doido. Pô, eu tô necessitado, Feio. Não tem ninguém. É o cara que ia te passar se ganhasse mais uma luta. O Shisui X. Cara... Esperar o Final 7 sair de luta. Ó, se liga no time dos caras aqui, ó. Tem o Eduardo Cash, tem o Shine, tem o Witcher, tem o Yaoi-san, que é o Fênix. Só tem o caminho de lixo, Feio. Tem o Main. Ah, vieram meio caçado. Mano do céu. Ô, eu tô mó bem. Tipo, eu tô em sexto lugar e parece primeiro, tá ligado? Tô me sentindo no primeiro lugar. Ai, cara. Esses caras são muito bons, mano. Esses caras são... Tão tudo caminhão de lixo. Esses safados. Ô, parece o Mac Divo essa praga, mano. Será que é o Mac Divo? Nossa, parece a confe do Mac Divo, tá ligado? Quando a gente vai pegar uns cupons da molecada lá e tá o Mac Divo lá, mano. Parece a confe dele, mano. Será que é esse? Deixa eu ver. 80k na confe de duas. Eu acho que é ele, mano. Mas não vou falar nada não. Vou ficar no anonimato aqui. Anonimato. Nossa, mano. Só tem cara do crime aqui, mano. Eu tô mó inocente. Eu sou jogador free. Ah, não. É o Man. Ah, feio. É o Man, mano. Faz tempo que eu não vejo o Man. Aproveitar que ele tá todo cagado. Eu vou esperar, tipo, a dançarina dar os foguetão. Alguém limpou o Rajin, filho. É, agora o cara me pegou. Ficou a mesma formação do outro cara, velho. Só que tem 50k de força. Porque esse aqui morre rápido. É, já levei dois no turno 2. Não entra em luta, não. Deixa eu te pegar, hein. Olha, tô parado aqui no Nafis. Já terminei a luta aqui no Nafis. Caralho, mano. A gente tá sem opção, mano. Tipo, só tem o bonde do crime aqui no bagulho. Ô, top 50, tipo, tem 30 no meu sábios. Valeu, Mugão. Top o quê? Do meu top 50, tem 30 aqui dentro. Do meu sábios. Ô, o bagulho tá insano, mano. A molecada aqui tá absurdo demais. Ó, o Raza já era. Cantou pra subir, mano. Adeus, Raza. Ah, eu vejo outro pedra em mim. Caralho, mano. O que os caras tem comigo, velho? Sai daqui, mano. Deve ser o Beck. É narutinho, pedra... Não, é Sakura, pedra, bi. O Boca da Sarina se limpa, né? Então, tipo, no foguinho ali. Ela acabou tirando, na moral. Mas ela vai pegar de novo o fogo. Aí, é zoado. O foguetão... Agora a gente tem que... E tá, tive que me caçar. Mas eu falei, olha, se você não ficasse caçando minha galera... Massa. Vocês não pensam, né? Aí, ó. Agora dá merda. Bom, que a gente deixou a Sakura cagada. Ela não vai curar o maluco até a minha da Sarina rodar. Então, vai dar bom, mano. Nossa, vai dar bom. O mente foi absurdo, tá ligado? Tipo, 80k, mas... É só na comp. Ele mesmo, de espírito, ele tem 100, tá ligado? O maluco é monstro. Nossa, conseguiu matar. Vamos. Ventinho. Mata no Ventinho. Oh, matei no Ventinho, Feio. Matei no Pidioto. Matei no Pidioto. Nossa, Feio. Finalizei. Caralho, Feio. Nossa, deu uma boa, mano. Valeu, Man, pela luta. Oh, já tá tenso pra nós, hein, Man. Caralho, Feio. Só tem o bonde dos top aqui. Deixa eu ver, mano. Nossa, olha o meu time aqui. Se liga. Akate Asai, FZN, Suzane e Dante. Tipo, nem tem o lugar no ranking ali, tá ligado? Impossível. Se eu queria... Algum tipo de refino aqui, eu tô no lugar errado. Ó, pegamos um maluco bem forte aqui. Ele tá usando o gordinho, Feio. O gordinho da pamonha. Lol, mano. Ele tá usando o gordinho da pamonha, Feio. Desceu tirar o escudo dele? A gente já deixa ele todo cagado. Ih, me caçaram, mano. Quem foi? Vixi. Me rola aí que faltam 3 minutos e meio, velho. Não, não vai terminar rápido essa luta aqui. Como que tá o... Peraí que eu tô saindo de luta agora. O cara veio com o Hashirama... É, o cara veio com o Hashirama, Naruto e tudo mais. É, só que ele não tá com o B, né, filho? Você acha mesmo que vai dar certo isso aí. Tentar tirar meu plano. Falou, filho. Cara, aí está o crime, hein, Raul? É, o cara vem com aquela formação pra... O Hashirama, a interrupção, tá ligado? Sei. Aí ele pega e atiu o Hashirama na minha frente, assim, tipo, no primeiro movimento. Ah, amigão. Nossa, Sakura safada, mano. Aí você pediu demais. Nossa, que Sakura safada, Feio. Ela tinha tanto debuff e ela tirou certinho. Mano, ela tirou o da Kurotsushu, que caga ela, mano. Nossa, Feio. Ela limpou de... O Raul a gente passou, Raul. Ainda alguém deu o combo pra ele, né? Eu não vou conseguir terminar essa luta aqui a tempo. Não, a gente passou por pouco tempo. Por pouco. Se você ganhar aí, já era. Mas eu não sei se dá tempo de eu ganhar aqui. É aí que tá. Ah, tem bastante tempo aí, não tem? Tipo, uns dois minutos? Tem dois minutos e meio. Ah, eu acho que eu consigo terminar minha luta aqui, pelo menos, mano. Tentar ganhar mais um pontinho pra não ficar tão feio, porque... Podio, esquece. Os caras tão o crime. Olha o Raza, mano. Bate muito no ataque do Aziz. Bom, eu vou matar o Chamas e o... O Iruka dele... Dois. Vai ficar três sem fazer nada. No quarto eu volto. Se liga do nome, moleque. Acho que ele dá tempo de terminar essa luta aqui, mas... Puta, não sei se ele dá tempo... Se ele ganhar mais um, ele vai ficar na frente, né? Nossa, olha o Raza. Acabando com o geral, mano. Nossa, ele pegou os três que eu queria, mano. Ele pegou o Gordinho da Pamonha. A Sakura da Baleia e o Seu Madruga. O Gordinho da Pamonha. Já era, mano. Nossa, feio. Já era, mano. Oh, deu muito bom, mano. Deu muito bom. Certo. Se tivesse que ter algum salve aqui no mundo que eu tenha perdido, feio. Nossa, eu tava viajando aqui, tava mal empolgado em perder as lutas que eu esqueci do salve. Olha o Teli. Teli falou, vai fazer o filho agora. Ai, Teli é foda, mano. Ai, caralho. Esses caras são absurdos, moleque. Olha o Nagatão. Salve, Nagatão. Olha o Fênix, mano. O Fênix veio me dar o In. Caralho, Fênix. E pra mim, feio? Você não dá nada nessa, o safado. Essa vergonha. Olha o Chila. O Kila. Salve, mano. Nossa, já era, feio. Vamos pegar o Rataki, esse safado. Ah, eu queria um combo, mano. Vamos pegar o Budivo. Vamos pegar o Budivo. Vamos pegar o Lee em seis caminhos. Nossa, vamos pegar o Lee em seis caminhos, moleque. Salve, Lee. Como é que tá o placar aí, Mugão? Não se espetou, tá, não. Ah, o cara vai pedir o Lee. Vai mudar o Win pra ele, não vai dar tempo. Então, foda-se. Salve, Lee. Safado, sem vergonha. Falta um minuto, cara. Não desiste, não, mano. Não, não ia dar tempo. Caralho. Não ia dar tempo que deu dentro dele. Olha isso, feio. Ele me matou. Viu o bagulho. Eita, porra. Meu Deus, feio. Morri. Já era. Faleci, feio. Já era. Já era. Só vem, só vem. Dá um oi pro Lee. Tipo, ele já chegou na ignorância, tá ligado? Já tacou o bagulho da Tenten ali e matou tudo. Já era, feio. Toda vez que eu tava esperando o Final 7 sair de luta, vinha alguém e me atrasava o rolê. Eu parei o Final 7. Então, mas eu ia pegar o WinB. Ai, caralho. Meu Deus, feio. Ô, Lee. Ô, vai com calma aí, feio. Me chama pra jantar primeiro, antes de... Alguém deu o combo pro Raidinho, o Beck. Não, é o Beck. Acho que ele não deu, não. Deu sim. Com certeza. Ô, tá louco. Caralho, feio. Eu tinha acabado de entrar em luta, não deu nem um minuto de um deles. Ô, tô perplexo, mano. Ô, Lomei, manda um salve aí pro Dark World 1041, que não é que a gente fina. Salve, dá pro Warner. E pro Fênix também, que deu o combo pro Raul, que safado, sem vergonha. Não, eu que deu o combo pra ele, caralho. Ah, é? Então sim, feio. Aí, valeu, mano. Ô, brigadão, Lee, pela luta. Acabou com nós, feio. Nossa, o Lee é absurdo, moleque. Caralho, mano. Eu fiquei traumatizado agora, depois daquele ataque da Temtem ali. Me desconcertou, mano. Obrigadão por ter participado do vídeo, vocês dois aí. Vocês três. Nós, nós. Ele sumiu. Ele ficou em silêncio. Deve estar emocionado que ele tava dando bom lá no sábio dele. Aí sim, mano. Obrigadão pra quem assistiu. Caralho, feio. Ô, o bagulho tá muito top, feio. Ô, só tem caminhão de lixo no bagulho. Eu não fiz nada, mano. Só brinquei lá com os caras. Tipo, participei, tá ligado? Agora sábios, você só participa. Porque papo de ganhar, jamais, mano. Esquece ganhar sábios. Então é isso. Obrigadão pra quem assistiu o vídeo. Caminhão de lixo se despedindo. E tamo junto, mano. Ah, e passa no canal do Li lá, mano. Passa no canal do Li. O Li é absurdo aí no YouTube. Tem o Pride lá que passou a rola em nós. Que a gente se vingou hoje. Então, tamo junto. Valeu por tudo. Obrigado. E até mais, mano.